E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia que pegou todos de surpresa hoje pela manhã, onde morre um grande ator, galã, aos 40 anos, após um ataque cardíaco e fãs lamentam. Hoje, os fãs amanheceram tristes por essa notícia. Bem, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like em nosso vídeo, para assim você estar recebendo as notificações do YouTube a todo momento que tiver notícia nova. Eu sou o Washington Lisboa, do Notícias de Agora, e vim aqui trazer para vocês mais uma notícia importante do mundo dos famosos. Nessa semana, os admiradores de um ator indiano receberam uma triste e inesperada notícia sobre o famoso. Acontece que o artista acabou falecendo, causando um enorme abalo por onde passou, entre seus fãs das redes sociais. Aos 40 anos, Sid Hart, Chukla, era um dos grandes galãs de Bollywood. Ele que faleceu na noite desta sexta-feira, no HBT Medicinal College, o Andy Doctor, no Municipal General Hospital, na cidade de Bombay, na Índia, onde morava. Segundo a imprensa local, esse ator faleceu após sofrer um ataque cardíaco. Segundo informou a BBC, o médico que recebeu o ator na unidade hospitalar, afirmou que o galã não apresentava sinais vitais quando chegou ao local. Ele ainda fez sua estreia na televisão, no ano de 2008, atuando na produção Babu, da Sony TV, ao lado de outras personalidades muito importantes. O artista estava de volta nas telinhas, com grandes nomes e lançamentos importantes. Bem, vale lembrar que no ano de 2009, ele participou do reality show Big Boss 13, onde foi declarado vencedor. Ele também esteve em outros realities. Em 2017, por exemplo, até o momento, a família do ator não deu declarações sobre sua morte e detalhes do velório. O sepultamento ainda não foram anunciados, mas podem ser divulgados a qualquer momento. Então, por isso, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro das atualizações. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.